Em Brasília, a primeira turma do TRT da 10ª região condenou uma instituição de ensino superior a pagar indenização a uma professora demitida por ser homossexual. A professora Rose garante sempre ter sido assídua nos compromissos e dedicada aos alunos do Uniceub, Centro Universitário de Brasília. Em 2002, ela terminava o mestrado em comunicação social e comemorava a carreira acadêmica promissora na instituição. Quando foi surpreendida por uma demissão inesperada. Pela manhã, eu havia sido convocada para uma reunião com a coordenadora do curso e nessa reunião ela me promoveu a professora assistente da área de publicidade e propaganda. No final da tarde, eu recebi um telefonema dela dizendo que, infelizmente, eu não constava mais na lista dos professores que ficariam para o próximo semestre. O diretor do curso disse para ela que eu não estava mais na lista do curso por causa da minha opção sexual. Para reparar a discriminação por ter sido demitida, Rose procurou a justiça do trabalho. De acordo com a primeira turma do TRT da décima região, não existia nada que depusesse contra a conduta de Rose na faculdade. O que comprovou que ela foi demitida apenas por ser homossexual. Para o coordenador da diversidade sexual do GDF, a discriminação por conta da orientação sexual ainda é comum no ambiente de trabalho. Hoje em dia, ainda é comum esse tipo de violação de direito. A gente teve casos aqui de jovens que estavam trabalhando, se identificaram enquanto, aliás, não chegaram nem a se identificar enquanto gays no seu trabalho e começaram a ser alvo de chacota pelos colegas e até mesmo pelos seus superiores ali. A gente tem casos assim, então assim, ainda é comum esse tipo de violação, esse tipo de homofobia no ambiente de trabalho. A assessoria jurídica do Uniceub informou que a instituição repudia qualquer tipo de prática discriminatória e que vai recorrer da decisão. Para a professora, o mais importante é esclarecer os fatos. Eu espero que a verdade seja apurada e que isso termine da melhor forma possível.